E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em Rise of Tomb Raider e dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês a posição de uma tumba, na verdade eu vou trazer uma tumba aqui pra vocês, um desafio de tumba. Marcar ela aqui e bora lá, vamos descer aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou descer pra não levar dano. Beleza, eu acho que aqui dá pra descer. Opa, um raio aqui. Opa, vamos entrar aqui na caverna, aqui na caverna o bicho pega cara. Vamos lá. Caramba, sabia que vinha um bicho mano. Eu errei a flecha, errei de novo. Ela morre. Corre. Ai caramba, mais vida. Beleza. Errei de novo. Ai ai, me pegou. Cadê? 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 Corre não. Estou voltando pra caverna. Volto aqui. Vou fazer umas flechas aqui porque... Beleza. Beleza, vamos lá. Aí. Dona essa. Mais essa. Mais essa. Mais essa. Não morre. Tigre chato. Não morre nenhum. Sai. Sai fora. Vou morrer. Vida, vida. E aí. Sai. Matei. Que coisa, hein. Beleza. Vamos aqui. Vou pegar aqui a pele do bicho. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui na caverna. Se eu não me engano a entrada da tumba está aqui dentro. Vou pegar aqui os cogumelos para fazer flechas com veneno. Então, um item ali. E tem um aqui. Beleza. A entrada está ali. Deixa eu ir lá. Vamos puxar aqui. Tem uma trilha aqui. Bem desgastada. Hum. Interessante. Tinha alguma coisa aqui. Ah. Deixa pra lá. Vamos aqui na... Entrar na tumba. Força lá. Aí. Conseguimos. Vamos lá. Vamos pela trilha desgastada. Que ela já falou. Galera. Não se esqueça de deixar um like favorito. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal, hein. Muito obrigado a todos aí. Que assistem os meus vídeos. Já assistem as séries que eu tenho feito. Vamos lá. Achamos aqui um acampamento. Beleza. Ah. Não vou parar no acampamento aqui, não. Vamos prosseguir. E galera. Também eu vou... Todos os itens. Todos os pontos de habilidade. Que eu pegar aqui. Os pontos de evolução que eu consegui. Eu vou fazer no modo história, tá? Então. Fique ligado aí na série do modo história também. Deixa eu pular aqui. Parece ser por aqui o caminho. Onde que eu vou? Vou parar pra cima. Achei. Subindo aqui. Vamos escalar. A Lara é uma escaladora nata, né. Manja dos Paraná e da escalagem. É lá. Ai, ai, ai. Isso aqui não vai dar bom, hein. Lugar bonito, hein. Paisagem linda. Aí, guys. Caramba. Firme. Firme é boa, hein. Beleza. Vamos lá. O bar. Voz de Deus. Tumba de desafio opcional. Lembrando que essas tumbas são opcionais, tá, galera? Eu faço pra ajudar na evolução da Lara. Então, por enquanto, tá tranquilo, né. Tamo indo aqui dar umas escorregadinhas pra dar aquele sustinho. Mas tá tranquilo. Bom, temos que pular ali, né. Ai. Ai, caramba. Soltou. Ufa. Consegui. Aí, vamos subir. Bom, acho que chegamos, hein. Acho que a entrada da tumba é aqui. Opa, tem mais essa trilha aqui. Ufa. Deu ruim. Ai, ai, ai. Caramba. Nossa. Caramba, mano. Se eu não tô ligado aqui nos Paranaui, eu ia morrer. Vamos lá. Sobe, Lara. Subindo. Então, vamos ver aqui a tumba. Aqui. Tem aqui. O vento forte. Deixa eu já preparar umas flechas aqui. Beleza. Vamos pegar os itens que tem na tumba aqui, que dá pra ver já. Beleza. Pegar aqui. Vamos ver o que tem aqui. Se este lugar, essa escultura divina de vento e rocha, nós estaríamos perdidos. A história do batedor que encontrou este lugar é conhecida por todos nós. Mas a maioria de vocês não sabe o quão perto chegamos de morrer. Estávamos perdidos nas montanhas. Sem comida, sem esperança. Começamos até a duvidar do profeta. Mas o batedor ouviu o som e compreendeu que era um chamado. Ele escalou os penhascos sozinho, guiado pela música. E de lá, viu a nossa salvação. Este não é só um santuário em homenagem a ele e sua bravura. Mas a força de nossa fé. Beleza, então, né? Vamos aqui. Aqui tem um. Isso era um tipo de santuário. Um mapa. Peregrinos vinham aqui pra mostrar respeito. Beleza. Acho que eu tenho que rodar aqui. Não. É pro outro lado. Pro outro lado. Ai, caramba. Deu um nó na cabeça aqui. Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Beleza, né? Vamos subir. Deixa eu vir pra cá. Acho que é aqui o caminho, né? Eu acho que é ali embaixo. Deixa eu descer. Será que eu morro se eu descer? Hum, bom. Deixa eu ver aqui. Se eu penduro. Hum. Só balança, então. Vamos descer. Deixa eu ver aqui o que tem. Dizem que você nunca se esquece da primeira vez que escuta esse som. Meus pais me trouxeram pra cá pra contemplar os mistérios além do santuário. Quando chegar a hora, eu trarei meus filhos aqui. Dizem que sem a música das montanhas, nossos ancestrais teriam vagado pela terra até morrerem. Mas, em vez disso, as montanhas os chamaram para casa. Assim como elas me chamam. Beleza, então, né? Essas montanhas. Acho que eles se referem ao barulho do vento. Deixa eu pendurar esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Vou dar isso aqui. Esses barulhos que eles falam se referem ao vento, né? O que eu tenho que fazer aqui, cara? Tem um outro lá que tá preso. Bom, deixa eu tentar cortar essa corda aqui. E... Hum... Tem que abaixar aquele negócio lá. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos ver. Tentando entender aqui. Peraí, essa daqui veio pra lá. Eu acho que aqui. Caramba. Vamos rodar de novo. Em vez de cortar, vou tentar soltar de uma vez. Deixa eu ver o que ele faz. Opa. Hum... Não penduro aqui. Então, deixa eu... É. Adiantou de nada. Hum... Deixa eu pensar. Então, a gente pode vir pra cá. Mas aqui também... Eu não tenho... Caminho nenhum, né? Hum... Deixa eu ver se eu consigo pendurar daqui. Não. Só puxa. Eu acho que é por aqui mesmo. Bom, deixa eu ver. Deve ter alguma coisa que eu consiga voltar, pelo menos, pro caminho aqui. Ah, olha aqui. Tem um negócio na parede. Vamos quebrar. Beleza. Agora eu acho que eu consigo fazer alguma coisa do lado de cá, hein. Vamos lá. Hum... Isso aqui eu consigo girar? Deixa eu tentar aqui. Hum... Então, é isso aqui. Eu tenho que liberar aquele contrapeso pra eu poder liberar essa porta. Deixa eu ver aqui. O que eu preciso fazer? Se eu baixar o portão, consigo escalar mais alto. Hum... Deixa eu voltar aqui. Caramba, mano. Será que agora eu consigo fazer alguma coisa? Hum... Deixa eu tentar rodar aqui. Acho que não vai mudar nada. Deixa eu entrar. Cadê? Cadê? Deixa eu tentar aqui. Não. Não mudou nada. Eu acho que eu tenho que ir no outro portão. É isso. O que eu consigo fazer nesse portão aqui? Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu abaixo aqui. Quer dizer... Agora sim. Eu levanto o portão aqui e consigo... Abaixar o negócio aqui pendurado ali. Mas será que eu já consigo levantar aqui? Deixa eu ver. Não, eu tenho que quebrar aquele gelo. Acho que eu tenho que usar aquele negócio lá pra quebrar o gelo. Vamos voltar aqui. Cara, que desafio, hein? Tem uns desafios aqui que são bem trash mesmo. Deixa eu puxar mais aqui que eu acho que não tem... Força pra bater lá, hein? Beleza. Deixa eu soltar. Beleza. Soltamos o negócio. Vamos abrir a porta. Caramba, hein, galera. Esse foi difícil pra mim, hein? Na verdade, foi difícil... De quebrar essa cabeça e entender como é que funciona. Vamos abrir o portão aqui. E eu acho que a tumba tá lá embaixo. Que louco, hein? Olha o vento. Olha que legal. Toca como se fosse uma música o vento. Bom, vamos chegar aqui. Vamos abrir ela. E ver o que que tem pra nós. Beleza. Ganhamos aqui força interior. Muito bom. Vamos lá. Tumba completada. Voz de Deus. Beleza, galera. Vamos... Vamos partir, então. Vamos chegar até o acampamento lá de volta. E aí, eu encerro o vídeo. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei favorito. Isso ajuda muito, hein, galera. Se inscreva no canal também, se você é novo. Se você não está chegando agora através desse vídeo. E confira os outros vídeos. Vamos ver o que que tem pra cá. Olha, tem uma mochila ali, cara. Deixa eu pegar essa mochila aqui. Passei por ela e nem vi. Ah, tem um item aqui também. Tem um caminho ali. Será que eu consigo ir ali? Bom. Aqui eu tenho que vir pra cá, né. Pendurar aqui a minha corda. Aquele lado de longe eu não consigo pegar. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que que tem pra cá. Ux, tá bem longe o negócio, hein. Vamos abrir aqui essa caixa. Uma veste cerimonial usada pelos padres durante a missa. Beleza, nada de especial. Temos só uma veste cerimonial aqui. É, não vai dar não, hein. Tá bem longe. Vamos voltar pelo caminho que a gente veio. Vamos lá. Vamos subir aqui. Aí, solta. Beleza. Sobe. Vamos pegar esse item aqui. Aqui eu tenho que pendurar também. Deixa eu amarrar a corda ali. Muito maneiro, cara. Eu curto demais as tumbas aí. Essa parte do jogo é a parte que eu mais gosto de fazer. Cara, tem uns itens muito sinistros aqui, né. Deixa eu ver. Tem que fazer flecha. Vamos pegar. Eu acho que eu vou ter que descer, né. Ou subir. Ah, subir. Vamos lá. Mais item. Bom, já tô cheio. Vamos pendurar aqui também. Amarrar a minha corda e descer. Opa. Beleza. Eu acho que agora eu desço aqui. E pulo pra cá. Eu acho que eu já tô chegando aqui no local da onde a gente veio. Da caverna, né. Da entrada da caverna. Exatamente. Estamos aqui no acampamento. De volta. Bom, pessoal. Então era isso que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei favorito. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.